Meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, gente, como vocês já viram aí no título. Vou fazer mais um desafio do ovo, né, gente? Inclusive, essa semana eu fiz até uma postagem lá na comunidade do canal pra quem quisesse participar, gente. Esse desafio do ovo, ele me ajudou muito quando eu entrei no efeito platô. Assim que eu consegui, que eu já tinha eliminado 20 quilos, através da reeducação alimentar e jejum intermitente, eu dei uma travada, não conseguia mais perder peso e o desafio do ovo, gente, ele sempre me ajudou nesse sentido. Por isso que eu falo que a dieta do ovo, o desafio do ovo é indicado pra aquelas pessoas que já perderam peso, mas infelizmente deu aquela travada, sabe? Entrou naquele efeito platô e não consegue sair, sabe, gente? Daí a gente muda a estratégia da alimentação e o desafio do ovo, ele me ajudou nesse sentido e ajudou várias meninas também que me seguem aqui no canal, já que são inscritas aqui no canal. Inclusive, tenho vários desafios do ovo, gente, vou deixar aí embaixo, aí na descrição, pra vocês verem. Esse daqui eu até comentei com as meninas que vai ser o desafio do ovo 2.0, gente. Porque como eu vou fazer ele por sete dias, eu nunca fiz o desafio do ovo por sete dias. O máximo de dias que eu fiz foi por cinco dias. Como a dieta do ovo é um pouquinho mais restrita, como eu vou fazer por sete dias, eu decidi incluir mais alguns alimentos, tá, gente? Então, nesse desafio de sete dias, vai ser permitido, claro, o prato principal, gente, é o ovo. Você pode comer do jeito que você quiser ele. Cozido, frito, omelete, assado, do jeito que você quiser. Nesse desafio do ovo vai ser permitido legumes, verduras, frutas, 20 gramas de queijo também por dia que você vai poder consumir. Você também pode consumir leite, só que você dê preferência pra leite desnatado, tá, gente? Se você tiver intolerância, pode ser leite de aveia, leite de coco, o que você tiver disponível aí na sua casa, tá bom, gente? Usa a criatividade aí, tem várias dicas. Tenho receitinha aqui no canal também, receitinha com ovo. Tenho várias dicas, vou deixar aí também na descrição do vídeo pra vocês, tá bom, meus amores? Eu estou iniciando esse desafio hoje, neste domingo, gente. Hoje é dia 23 de abril, eu começo hoje, o desafio vai até o sábado, né, que no caso é dia 29 de abril. Aí no domingo eu posto o vídeo pra vocês, tá bom? E nesse desafio, gente, eu fiz um grupo lá no Instagram, tem as meninas, um grupo no Instagram, me perdoe, gente. Fiz um grupo lá no WhatsApp e eu deixei até o link lá na comunidade do canal pra quem quisesse participar, né, e a gente tá com um grupo no WhatsApp, as meninas já entraram no grupo. Começamos esse desafio. Eu dei uma engordadinha aí, gente, ó, no começo, quando eu iniciei aqui a gravar aqui no canal, a meta de peso era 70 quilos, eu consegui chegar na minha meta de peso 70 quilos e em cinco meses e meio, mais ou menos, eu cheguei nessa meta de peso. E daí eu tinha emagrecido um pouquinho mais, cheguei nos 68 quilos. Aí, depois da Páscoa agora, a gente deu uma engordadinha, subiu um pouquinho a balança. Vou mostrar pra vocês o meu peso agora que eu estou iniciando esse desafio, tá bom, gente? E no final do vídeo também vou mostrar o peso que eu terminei o desafio, né, gente? Vou mostrar tudo pra vocês, vou subir na balança aí, tá bom, meus amores? Então, acompanhem esse vídeo até o final, peço que vocês me perdoem, gente, se o vídeo ficar muito longo, tá? Eu vou tentar ao máximo resumir ele pra vocês, vou focar mais em mostrar a alimentação, não vou mostrar tanto exercício, porque eu vou fazer exercício também, gente. Mas, e pra quem não sabe, eu sou adepta ao jejum intermitente, então, pra potencializar esse desafio, eu vou fazer jejum, gente, porque eu faço jejum intermitente todos os dias, o jejum, ele, hoje em dia, ele já não faz tanto efeito pra mim pra perder peso, mas o jejum, ele me ajudou muito a controlar a ansiedade, compulsão alimentar, então, por isso eu faço jejum intermitente todos os dias, gente. Então, eu vou adaptar o jejum intermitente junto nesse desafio, então, vocês não vão me ver tomando café da manhã, gente, porque todos os dias eu pulo o café da manhã, né, eu tomo só um cafezinho preto sem açúcar de manhã, tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês gostem de acompanhar o vídeo, assiste esse vídeo até o final, gente, que no final vai ter o resultado, tá bom, meus amores? Então, acompanha o vídeo aí. Gente, bora ver o peso inicial primeiro, né? Vamos ver. Ixi, deu uma engordada, gente, 70.5. Gente, essa vai ser a minha primeira refeição desse primeiro dia do desafio, e aqui eu coloquei dois ovos cozidos, aqui é um purêzinho de cenoura, saladinha de berinjela com tomate, eu coloquei uma colher de sopa bem cheia de franguinho desfiado, e de sobremesa eu vou comer uma laranja, gente. Essa vai ser a primeira refeição desse primeiro dia do desafio, tá bom, meus amores? Gente, o meu lanchinho da tarde, desse primeiro dia, vai ser dois ovos cozidos e cafezinho preto sem açúcar. Não gravei muito pra vocês hoje, gente, porque eu fui no zoológico com a família levar as crianças no zoológico, por isso eu não gravei muito, tá bom, meus amores? Vou lanchar aqui agora, no horário da janta eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou comer de jantar hoje. Amores, acabei de preparar a minha última refeição de hoje, né, porque daqui a pouco já vou abrir o meu jejum. Três ovos cozidos, coloquei um pouquinho de orégano em cima, um pouquinho de sal e coloquei umas gotinhas de limão, sabe, gente? Eu gosto de colocar limão no ovo cozido pra não me dar enjoo, sabe? Aqui é um patezinho de frango com requeijão light, três fatias de laranja, de rodelinha de laranja, três fatias pequenas, gente, ó, não tá muito grossa, ó, tá fininha. Não tô com vontade de comer salada, então não vou comer salada, vou comer só isso, gente, essa vai ser a minha última refeição de hoje. Bom dia, meus amores, hoje é o segundo dia do nosso desafio do ovo, né, e eu já tô aqui, ó, preparei o meu cafezinho, já falei um bom dia pras meninas lá no grupo do WhatsApp, porque nesse desafio a gente tá tendo um grupo no WhatsApp, né? E bora começar esse segundo dia, né, meus amores? Tá um friozinho aqui na minha cidade, tá bem friozinho, daqui a pouco eu vou fazer o exercício físico, vou fazer exercício aeróbico sem muito impacto, né, gente? Como a gente tá fazendo uma dieta um pouco mais restritiva, né? Então, vou fazer um exercíciozinho mais de leve, tá bom, meus amores? Só não vou mostrar pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né, gente? Eu vou gravar sete dias, então vai ficar um pouquinho longo, tá? Ao longo desses dias no canal, vou postar uns vídeos de receita, alguma coisinha só pra não ficar sem vídeo no canal, tá bom, meus amores? Daqui a pouco eu apareço por aqui. Amores, essa vai ser a minha refeição desse segundo dia do desafio do ovo. Eu fiz ovos assados no forno com brócolis e queijo. Eu vou deixar essa receitinha pra vocês desse brócolis com ovo no forno que eu fiz, gente, aí no canal, tá bom, meus amores? Vou deixar aí na descrição do vídeo também pra quem quiser assistir a receitinha, tá, gente? Fica maravilhoso. Saladinha de tomate, e uma laranja de sobremesa, gente. Essa vai ser a minha primeira refeição. Vou quebrar o meu jejum agora. Já está dando mais de 14 horas de jejum, tá bom, meus amores? Daqui a pouco eu apareço aqui pra falar mais um pouquinho com vocês. Meu lanchinho da tarde desse segundo dia do desafio, ó, a segunda refeição de hoje vai ser vitamina de abacate. Coloquei leite aqui, leite desnatado. Coloquei meio abacate. Coloquei uma colher de semente de chia. E também coloquei, gente, umas gotinhas desse adoçante aqui, ó. Que é o estévia, tá? Vou bater aqui agora, gente. A hora que estiver pronta a vitamina, eu mostro pra vocês, tá bom, meus amores? Que daqui a pouco eu vou sair pra correr. Meu lanchinho da tarde vai ser um ovo cozido e a vitamina de abacate com semente de chia e adoçante que eu fiz aqui, tá bom, meus amores? Esse vai ser o meu lanchinho da tarde. Essa vai ser a segunda refeição de hoje. Vou tomar rapidinho porque eu tô pensando em sair pra correr daqui a pouco. Amores, essa vai ser a minha última refeição de hoje. Aqui eu tenho uma colher de purêzinho de abóbora cabochã. Um pedacinho do ovo com brócolis e queijo do almoço. E eu fiz uma saladinha de alface com uns pedacinhos de laranja, gente. Essa vai ser a minha última refeição de hoje. E agora já vou abrir o meu jejum, gente. Agora é umas 7h20 da noite. Hoje é o terceiro dia, meninas. E seguimos firme e forte aqui no objetivo, né? A minha meta é chegar nos 65 quilos. Não sei se eu vou conseguir dessa vez, né, gente? Mas vou continuar tentando, né? Hoje é o terceiro dia. Já preparei o meu cafézinho preto aqui sem açúcar, né, meus amores? Porque eu vou em jejum até o horário do almoço. Hoje eu vou quebrar o meu jejum lá pelas 14h. Umas duas e pouquinho da tarde só, gente. Vou fazer umas 14h de jejum hoje. Tá bom, meus amores? Amores, acabei de levar a minha filha na escola, gente. E eu ainda tô em jejum, né? Agora deve ser 1h10 da tarde, mais ou menos. É, eu fiz um treino hoje, gente, de agachamento. Aquele agachamento sumou. Meu Deus do céu. Acabou com as minhas pernas. Na hora que eu fui subir, que eu tenho que subir umas duas subidas pra levar a minha filha. Já deixa, meu amor. Pra levar a minha filha na escola, gente. Parecia que minhas pernas iam dobrar. Meu Deus do céu. Fala oi aqui pro pessoal, meu amor. Ah, tá comendo salgadinho, né? Ai, gente do céu. Que sufoco pra subir a subida hoje. Mas, graças a Deus, consegui voltar. A próxima vez, vou evitar de fazer um exercício muito pesado, assim, sabe? Na parte da manhã. Vou deixar pra mim fazer assim, depois que eu já tiver almoçado, né? No caso, porque daí a gente tá com energia, né, gente? Pra fazer um treino mais pesado. Acabei de sentar aqui agora, pra almoçar. Agora já é 2h45 da tarde. Eu falei que ia quebrar o meu jejum 2h da tarde, gente. Mas, infelizmente, não deu. Tô numa correria aqui. E ainda, pra ajudar, eu fiz aquele treino de perna, né? Tô com as pernas moles, gente. Vou almoçar agora. Vou quebrar o meu jejum agora, gente. Já tá dando mais de 16 horas de jejum. Aqui, ó, fiz 2 ovos no molho. Vou postar a receitinha aí no canal pra vocês. É a receitinha de uma amiga lá do grupo, lá do WhatsApp. E uma banana de sobremesa. E aqui é uma saladinha de pepino com cheiro verde, tá bom, meus amores? Vou almoçar agora, gente. Porque eu já tô morrendo de fome. Mais tarde, eu apareço aqui pra falar com vocês. Amores, acabei de preparar o meu lanchinho da tarde de hoje. Eu coloquei 2 colheres de sopa de abacate. Tá bem madurinho esse abacate. Coloquei meia banana, 1 colher de sopa de leite em pó. E 1 colher de sopa de cacau, gente. Esse vai ser o meu lanchinho da tarde desse segundo dia. Deu vontade de comer um docinho hoje, sabe? Amores, acabei de preparar a minha última refeição de hoje. Minha janta vai ser dois ovinhos com meia muçarela. Aqui é saladinha de pepino, purezinho de cenoura, gente. E berinjela com tomates. Essa vai ser a minha última refeição de hoje, tá bom, meus amores? Vou comer agora, porque às 8 horas da noite eu vou entrar em jejum. Tá bom, meu amor? Fala oi pro pessoal, fala. Oi, pessoal. Eu tô segurando a boneca. É, tá segurando a boneca da Clara, né? Uhum. Hoje é o quarto dia do nosso desafio do ovo, gente. Tô aqui no carro, porque eu vim trazer a minha filha aqui pra passar no postinho, né? Aí nem gravei a hora que eu levantei, gente, pra vocês. Porque tá a minha avó, a minha tia lá em casa. Aí a minha avó chegou cedinha em casa. Ela veio pra passar o dia lá em casa comigo hoje, com as crianças. Aí, então, nem mostrei muito pra vocês cedo. Daí acabei até esquecendo de gravar, gente. Aí eu vim trazer a minha filha aqui no posto agora. Aí tô gravando aqui dentro do carro. Ela foi lá no posto e tá chovendo, gente. Tá uma chuvinha, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês o ouvido do carro, tudo molhado. Hoje é o quarto dia, gente. Sigo firme e forte. Ainda estou em jejum. Eu vou quebrar o meu jejum lá pelas duas da tarde, né? Eu vou fazer 18 horas de jejum hoje, tá bom, gente? A hora que eu for quebrar o meu jejum, já mostro pra vocês, meus amores. E bora continuar focada, né, gente? Que falta pouco. O desafio vai até domingo. Hoje já é quarta-feira, né? Então falta, acho que, mais quatro dias aí. Mais cinco dias. É, acho que... Tô perdida aqui nas contas aqui, gente. Vou deixar na tela aí, passando pra vocês, tá bom? Daqui a pouco eu apareço aqui pra mostrar pra vocês o que que eu vou quebrar o meu jejum hoje. Gente, e eu vou fazer um exercício também, só que hoje acho que vou fazer um exercício mais leve. Porque eu confesso pra vocês que eu tô até agora com as minhas pernas doendo. Eu fiz aqueles agachamentos, sumou ontem. Gente, do céu. Acabou com as minhas pernas. Se vocês souberem o que que é bom pra dor muscular, gente, aí deixa aí nos comentários pra mim o que que eu posso fazer, gente. Uma pomada, algum remédio, alguma coisa que eu posso tomar pra dar uma aliviada nessa dor. Foi bom, gente. Mas tá doendo até agora. Tô sentindo os músculos da minha perna um pouquinho duro, sabe? E tá bem dolorido. Acho que hoje eu nem vou conseguir fazer exercício pesado. É, caminhadinha agora pela manhã eu consegui fazer um pouco de caminhada, né? Então, vamos ver mais tarde se eu consigo fazer um treinozinho aeróbico, tá bom, meus amores? Daqui a pouco aparece aqui. Esse meu almoço de hoje, eu fiz um ovinho com uma fatia de mussarela, saladinha de pepino, batatinha que eu fiz na manteiga com alho e essa coxinha de frango que eu freitei na airfryer, gente. Bora almoçar. Amores, meu lanchinho da tarde hoje vai ser uma vitamina de abacate. Eu coloquei meia banana também nessa vitamina. E um ovo, gente. Vai ser um ovo cozido. Esse vai ser o meu lanchinho. Vou comer agora, gente, que mais tarde eu apareço. Esse meu jantar de hoje vai ser um omelete com pimenta cheiro verde que eu fiz e uma saladinha de repolho com pepino ralado. Vou jantar agora, meus amores, que eu já vou abrir o meu jejum. Quinto dia do nosso desafio do ovo, gente. Não reparem no meu cabelo que eu acabei de acordar, meus amores. Estou meio um pouco descabelada aqui. Já preparei uma xícrona aqui de café pra me tomar no cafezinho preto, gente. Porque eu estou fazendo jejum também nesse desafio, né? E hoje eu vou fazer o jejum de 18 horas. Então, a hora que eu for quebrar o meu jejum, eu volto aqui pra almoçar pra vocês o que eu vou comer hoje no meu almoço, tá bom, meus amores? O prato principal, vocês já sabem, que é ovo. Meus amores, acabei de preparar o meu pratinho aqui do meu almoço. Vou quebrar o meu jejum agora, gente. Até falei lá no grupo das meninas que eu fiz um pratinho de pedreiro, gente. Porque hoje eu tô com fome. Hoje a fome bateu mesmo, ó. Fiz dois ovinhos aqui fritos, com um pouquinho de orégano em cima, gente. Aqui abóbora cabochã. Uma colher de sopa de peito de frango desfiado. Aqui arrozinho de repolho. E berinjela com tomate que eu assei no forno, gente. Vou comer agora, gente. Quebrar o meu jejum agora. Já é mais de três horas da tarde. Já tá dando dezesseis horas de jejum. Então, bora papar, minha gente. Amores, quase que eu esqueço de gravar pra vocês o meu lanchinho da tarde, gente. Fiz uma panquequinha de banana. Tem vídeo no canal dessa panqueca de banana aí. Que eu já fiz a receitinha dela. E tem lá no Instagram também, tá, gente? Fiz um cafezinho com leite sem açúcar. Esse vai ser a minha segunda refeição de hoje, gente. Desse quinto dia do desafio do ovo. Tá bom, meus amores? Vou lanchar aqui agora. Aqui é um pouquinho de canela que eu coloquei por cima. E mais tarde, a hora que eu for jantar, aparece pra mostrar pra vocês a minha refeição de hoje. Tá bom, meus amores? Amores, acabei de preparar a minha última refeição de hoje, né? O meu jantar. Eu fiz um estrogonofe de chuchu com batatinha. Inclusive, as batatinhas estão até com casca, gente. Eu nem tirei a casca da batata. Fiz um ovinho frito. E aqui é saladinha de repolho com pepino. Vou jantar agora, gente. Já é umas 8h17 da noite. Vou encerrar a minha janela de alimentação com essa última aqui, né, gente? Com essa última refeição de hoje. Já vou entrar em jejum, tá bom, meus amores? Aí agora é só amanhã. Bom dia, bom dia, meus amores. Hoje é o sexto dia do nosso desafio, gente. Não tô acreditando. Já estamos no sexto dia, gente. O máximo que eu já fiz da dieta do ovo, assim, desafio do ovo, foi por 5 dias, né, gente? Que, inclusive, tem vídeo aí no canal. Eu fiz com 3 dias e depois fiz com 5 dias, né? Gente, eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 vezes com 5 dias. Esse desafio do ovo eu fiz mais vezes com 3 dias, mas com 7 dias, gente. É a primeira vez. Eu confesso que eu tô chocada que eu consegui fazer por tanto tempo, assim, gente. Que no início do processo de emagrecimento, eu lembro as lutas, as dificuldades que eu tinha, gente, pra fazer qualquer tipo de dieta, pra fazer qualquer... Qualquer... Fala... É tudo quanto é tipo de dieta que eu já tentei, gente. Eu não conseguia fazer. E depois de ter feito a reeducação alimentar por um bom tempo, já, né, gente? E ter conseguido eliminar 20 quilos com a reeducação alimentar, eu confesso que depois das dietas um pouco mais restritivas, né? Que caso essa dieta do ovo é um pouco mais restritiva, foi bem mais fácil pra mim fazer, gente. Depois de ter eliminado 20 quilos. Porque o estômago da gente, ele já tá reeducado, né? Com a reeducação alimentar. A gente já tá habituado a comer menos, a comer mais pouco, né? Então, quando a gente faz uma dieta restritiva, e a gente já vem de uma alimentação, assim, mais regrada, é mais fácil pra gente conseguir fazer, né, gente? Por isso que eu não indico, se você está no início do seu processo de emagrecimento, você já começar com uma dieta restrita, gente. O legal é você começar com uma reeducação alimentar, aí acontecer de você entrar no efeito platô, efeito rebote, como aconteceu comigo, aí você faz uma dieta restritiva que isso pode ajudar, gente. É você sair do efeito platô e do efeito rebote, tá bom, gente? Então, bora continuar, gente. Amanhã é o último dia do nosso desafio. Vou ali preparar um cafezinho pra mim tomar, tá bom, meus amores? Vou mostrar um pouquinho do dia de hoje pra vocês, tá? Não vou mostrar muito pra que esse vídeo não fique tão longo, tá bom, meus amores? Daqui a pouco aparece aqui pra vocês, pra mostrar como que eu vou quebrar o meu jejum hoje, tá, gente? Amores, vou quebrar o meu jejum agora, gente. Já tá dando mais de 16 horas de jejum. Fiz um pratinho aqui pro meu almoço, fiz um omelete com tomate, cheiro verde, e aqui é uma bistequinha de porco, tá sem gordura, gente, ó, e uma saladinha de couve com tomate. Esse vai ser o meu almoço de hoje. Essa é a minha primeira refeição, gente, desse sexto dia, tá bom? Vou quebrar o jejum agora, daqui a pouco eu apareço aqui pra vocês, pra falar o que vai ser o lanchinho da tarde de hoje, tá bom, gente? Quase que eu esqueço de postar pra vocês de gravar o lanchinho da tarde de hoje, gente. Eu fiz uma pizza fake aqui, ó, de ovo, tomate, mussarela, e coloquei um pouquinho de creme de leite também junto com o ovo. Vou deixar a receita aí pra vocês no canal, tá bom, gente? E vou deixar na descrição aí do vídeo também, pra quem quiser fazer, gente. Fica uma delícia e super mata a vontade de comer uma pizza, sabe? Muito gostoso. Acabei de chegar da igreja agora, gente. Eu confesso que tô sem fome nenhuma, gente. Tô sem apetite nenhum. É isso que eu falo da dieta do ovo, gente. A gente começa a comer o ovo todos os dias, e o ovo ele dá tanta saciedade, tanta saciedade, que você meio que acaba perdendo o apetite, sabe? Você começa a comer menos, sabe? Pra mim, pelo menos foi assim. Todas as vezes que eu fiz a dieta do ovo, eu sempre comecei... Depois do terceiro dia, eu comecei a sentir menos fome, sabe? Gente, é por conta da saciedade que o ovo dá no nosso corpo, né? A minha nutricionista falou que o ovo, ele dá bastante saciedade no corpo. Então, eu sempre vejo isso, gente, quando eu faço a dieta do ovo. E aquela hora, tarde, que eu mostrei pra vocês, aquela pizzinha de ovo que eu fiz, inclusive, postei a receita aí no canal, tá bom, meus amores? Postei no canal e postei lá no Instagram também, gente. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá também, tá, gente? Vou deixar passando aí na tela pra vocês e vai estar na descrição aí também. Então, gente, eu não comi nem metade daquela pizzinha, falar a verdade pra vocês. Dividi com a minha filha e com a minha mãe, que tava aqui também. A minha mãe também tá fazendo a dieta junto comigo. Tô ajudando a minha mãe a perder peso também, porque a minha mãe vai precisar fazer uma cirurgia do joelho, né? E eu quero ajudar ela a perder peso também, até o dia dela fazer essa cirurgia, sabe? A minha mãe, acho que tava com 140 quilos. Tá precisando perder peso urgente. E eu tô ajudando a minha mãe também. Tô compartilhando com ela tudo que eu tô fazendo aqui pra mim comer. Tô compartilhando com a minha mãe também pra ajudar ela. E daí eu comi acho que nem metade, gente. Aí eu fui pra igreja, tomei um café também. Eu nem mostrei pra vocês, mas eu tomei um cafezinho com leite sem açúcar, gente. Então já tirou a fome. Gente, me perdoa o barulho, porque as crianças estão todas ali na sala, o meu filho tá no computador, música ligada. Aí, então, gente, eu não tô com fome, então não vou jantar, meus amores. Só amanhã agora, acho que eu vou. Já vou abrir o meu jejum, vou tomar minha água, acho que eu vou preparar um chazinho pra mim tomar também, sabe, gente? Pra ver se dá uma melhorada. Hoje, assim, hoje na parte da manhã eu tive um pouco de diarreia, né? Então, acho que eu vou tomar um chá pra ver se dá uma melhorada, gente. Tá bom, meus amores? Bom dia, gente. Último bom dia, né, meus amores? Chegamos ao último dia do desafio. Hoje é o sétimo dia desse desafio do ovo, gente. E já estou vendo resultados, meus amores. Já consigo ver resultado no meu corpo. Como eu falei, acho que no vídeo passado pra vocês, eu dei uma engordada na Páscoa, né, gente? Meu peso tava em 68, subiu pra 69, aí chegou nos 70 quilos. Vou mostrar, vocês viram aí no início do vídeo, né, gente? Subi pra 70 de novo, voltei pra 70 quilos, que, na verdade, era a minha meta já atual, né, gente? Graças a Deus, não tenho, não engordei muito, subi só um pouquinho na Páscoa, gente, porque eu comi chocolate demais. Comi muito doce. Então, deu uma alterada, não foi muito, graças a Deus. E tá indo, gente. Assista esse vídeo até o final, que eu vou mostrar pra vocês o peso, quantos quilos consegui eliminar essa semana, gente. E praticamente, gente, comendo super bem. Não passei fome, não senti fome nesses sete dias. Como eu comi fruta, verdura, legumes, teve bastante coisa na alimentação, né, gente? Então, não senti fome, gente. Não passei fome em momento algum, sabe? Assim como eu... Nem fraqueza eu senti, gente. Como eu fiz naquela dieta do só ovo e folhas. Aquela lá é um pouco mais estrita, né? Então, acabei sentindo um pouquinho mais de mal. Mas nessa daqui de sete dias, gente, que a dieta do ovo... Eu costumo dizer que a dieta do ovo 2.0, essa não, gente. Porque tem frutas, tem o carboidrato das frutas, dos legumes. Então, gente, essa dieta é excelente, excelente, excelente. Pra sair do efeito platô, efeito rebote. Tá bom, meus amores? Vou tomar meu cafezinho preto. Acabei de passar o cafezinho, gente. Já apareci lá no Instagram pra dar um bom dia pras pessoas. Já dei um bom dia pras meninas lá no grupo do WhatsApp. E daqui a pouco eu apareço aqui pra mostrar a minha primeira refeição pra vocês de hoje, desse último dia, gente. Ainda tô orgulhosa de mim que eu consegui, gente. Eu consegui até os sete dias. Tá bom, gente? Minha primeira refeição de hoje, eu vou quebrar o meu jejum. Fiz um omelete com franguinho desfiado. Eu rechei com frango desfiado, um pouquinho de milho e uma saladinha de repolho com pipi, com couve, gente. Tá bom? Acabei de preparar o meu lanchinho da tarde. Eu fiz uma panquequinha de banana com cacau. Aí eu fiz uma cobertura, gente, com uma banana amassada e uma colher de sopa de cacau em pó. E esse aqui por cima eu polvilhei um pouquinho de farinha de amêndoas, gente. Hum, ficou maravilhoso. Mata a vontade de comer um docinho, um chocolate, sabe, gente? Muito, muito, muito gostoso. A receita tá aí no canal, tá bom, gente? Amores, acabei de preparar minha última refeição de hoje, gente. Eu peguei aquele peito de frango desfiado que sobrou do almoço, gente. Coloquei na panela com um pouquinho de água, alho, cebola e quebrei dois ovos no meio, gente, ó. Tem ovo aqui. Deu uma panelona, gente, cheia ali. Essa vai ser minha última refeição, gente, de hoje. Vou comer esse caldinho de frango com ovo aqui, ó. Tinha um pouquinho de alho também junto, ó. Uma delícia, gente, ó. Amores, voltei aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Como vocês puderam ver aí, gente, essa semana eu consegui eliminar 3,7 kg. Tô feliz demais, gente, porque eu consegui fazer por 7 dias esse desafio do ovo. Já tô sentindo falta, gente, do meu arrozinho, feijão, sabe? Eu confesso pra vocês, porque essa semana toda só comendo legumes, gente. Inclusive, acho que até esqueci de falar pra vocês no começo do vídeo, né? Mas nesse desafio a gente não come arroz, não come feijão, não come macarrão, massas e nem açúcar, né, gente? Eu acho que até esqueci de falar no começo do vídeo pra vocês, mas lá na postagem que eu fiz na comunidade eu deixei tudo certinho explicado pras meninas e falei pras meninas lá no grupo do WhatsApp também, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. Me perdoe, gente, se o vídeo ficou muito longo e eu tô feliz demais com o resultado que eu tive, gente. Perdi quase 4 quilos essa semana, né? A minha meta era chegar nos 65 quilos, consegui chegar nos 66, gente. Já tô feliz demais por esse resultado, né? Falta 1 quilo e pouco pra me chegar nos 65 quilos, né, gente? E como vocês viram, gente, eu comi super bem, não passei fome, não tive... Vou falar assim, não foi nem tão restrita essa dieta pra mim, gente, das outras que eu já fiz. Que tem vários vídeos aí no canal desafio do ovo, fiz desafio do ovo de só ovo e folhas, gente. Aquela lá foi a mais restrita pra mim. Naquela lá, eu confesso pra vocês que eu senti um pouquinho de fraqueza, gente, mas nessa daqui não, gente. Tô super bem, não senti fome, inclusive teve dias até que eu não tava com fome, gente. Nesses últimos dias aí do desafio, eu confesso que eu não senti tanta fome, sabe? Teve dia que eu nem jantei, teve dia que eu comi só pela metade a refeição. Então, esse desafio do ovo pra mim é excelente, gente. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí, tá? E comenta aí embaixo pra mim se você fez, se você vai fazer esse desafio, tá bom? E se não for inscrito no canal, gente, se inscreve pra me acompanhar pra mais dicas de alimentação saudável, de emagrecimento, tá bom, meus amores? Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho